A Bahia avançou muito nos últimos anos. Foram tantas obras e conquistas que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem repara em tudo o que foi feito. Aqui mesmo, na estação de transporte de Pituaçu, o governo do estado fez muito mais do que uma revolução no transporte público de Salvador. Dá um saque aqui, ó. É aqui mesmo, dentro da estação do metrô, pra você resolver tudo o que você precisa com muito mais facilidade e segurança. É prático aqui, sem resíduos. Fácil de chegar. É seguro. Pois é. Eu não conhecia. Mas eu estou adorando. Viu? É uma mão na roda. Ou melhor, uma mão no metrô. Saque Pituaçu, aqui na estação do metrô. Vem dar um saque, vem. Governo do estado, Bahia, meu orgulho.